Olá, tem TPM começando agora e hoje com essa vista privilegiada, a gente está no hotel Blue Sunset do Grupo Nord. Tudo bom, meninas? Tudo. Muito rica, a gente chegou atrasada, não deu pra tirar os cachos, né? Pois é, o Blue Sunset está aqui no final do Cabo Branco, era longe, a gente veio... É, por favor, tirem os cachos. Não, vou aproveitar e vou dizer uma coisa, queria homenagear a Purinha, viu que arrasa muito no nosso look. Purinha, eu sou o que meu louro e bomba, graças a você, querida, vai ficar bilionária agora igual a gente. Pois é, gente. Vou tirar os meus cachos aqui por enquanto, agradecer, aliás, a gente podia fazer uma homenagem hoje, agradecer a Amanda. Aquele que nos ensinou a falar besteiras inteligentes. Painho! Painho, o Dia dos Pais está chegando. O Dia dos Pais está chegando, o Domingo está chegando aí e acho que a gente tem muita coisa legal pra falar desse vídeo. O meu merece todos os dias um agradecimento, eu acho. O meu me ensinou, dá um close aqui, já que a gente está falando em cabelo e pá, e o meu me ensinou a usar creme rince. Toda vez que o meu cabelo está feio, ele fala, minha filha, seu cabelo está precisando de um creme rince. E o meu me ensinou creme rince, não é neutrox. Há muito tempo, graças a Deus. A mulher foi muito friso, pelo amor de Deus. Aliás, a primeira frase que eu aprendi foi essa aqui, ó. Desde sempre que eu falo. Desde sempre que eu falo isso. Gente, estou pronta? Estou bonitinha? Está. Ok, porque agora eu tenho uma missão... Bonitinha é esse nome de feia que eu saiba. Tá, um arraso. Tem amiga bonitinha, não gosto. Então um arraso, roda aqui que eu não posso rodar não. Agora eu tenho uma missão muito chique, que é conversar com o Marcos Abrantes, que está gerenciando o Blue Sun City aqui em João Pessoa. A gente vai bater um papinho, ele vai contar pra vocês desse empreendimento que faz a... Rápido, que tem um Uno chegando, eu não quero que apareça, não. Ah, que enrolo. Dá até vontade da gente sair de casa e ir com os diarezinhos do Blue Sun City. E o moço não é beijando em nada e trouxe o quê? O TPM pra cá, né? É verdade. Lógico. Então me vendo assim, qualquer coisa, tá ótimo. Pois é, a gente vai dar uma conversadinha com ele. Confere aí. Oi, gente. E como eu falei pra vocês, eu tô aqui com o Marcos, que é gerente comercial da Rede Norte, que acaba de trazer o Blue Sun City aqui pra Paraíba, nosso ponto extremo oriental. E ele vai contar um pouquinho pra gente qual é o foco do Blue Sun City aqui em João Pessoa. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui, o nosso empreendimento. Pra quem não conhece, a Rede Norte, ela tem 10 anos de mercado. A gente começou a questão de operacional com um hotel imperial ali em Tambaú. E hoje nós estamos com quatro hotéis, tá? Dos quatro hotéis, os três hotéis do Cabo Branco, que são os hotéis mais novos da cidade, tá? Como é o caso do Blue, que fica aqui na ponta do Cabo Branco. Certo. Tá, gente? O Marcos tava me explicando que, dentre os quatro hotéis, o target do Blue Sun City é business. Então, o que é que a gente vai trazer aqui pro Blue Sun City? São congressos, executivos, encontros dessa natureza? Isso. Inclusive, a gente tem tarifário especial, que é valido durante o ano inteiro, pra esse público específico, pra esse perfil de público. E a gente tem know-how diferenciado de atendimento e serviço. Inclusive, estamos agora formatando apartamentos femininos, ou seja, personalizados, né? Tudo a ver com TPM. É verdade, é verdade. Acho que a gente pode até gravar uma dessas séries de programa que o Norde nos acolheu por uma série de gravações, num desses apartamentos femininos, vai ser a cara. Sim, tá, ficou verdade. Por falar em decoração de apartamento com algo feminino, o que a gente notou perfeitamente bem feito foi essa decoração. A gente tem quadros aqui no teto e etc. Conta um pouquinho pra gente dessa decoração toda especial do Norde. Tá, o intuito como perfil também, ele direciona pra um design bem clean. A gente tem, pra vocês terem uma ideia, nós temos aqui obras de arte de Cobb Júnior, que é um artista regional, um artista da terra, tá, que enfatiza a questão cultural, a questão regional. Exato, exato. O feeling, quando a gente entra no Norde Blue Sunset, é visitar no Hotel Boutique. E eu quero desejar pro Norde Blue Sunset, com muito sucesso, agradecer pro Marcos ter aberto as portas do hotel pra gente. E sucesso TPM, sucesso Norde, acho que vai ser uma parceria que vai longe. Estamos à disposição. Muito, valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto. E tem pessoa mais des Pandao. Mais de jeito que eu, Dani, não, sinceramente, eu quero ter sozinha. Eu acho que ela foi sozinha e não consigo dar aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Assim, ó. organisana civil de contas e se trata gerne de finallyz ou não. Tem outras coisas? Deixa eu terminar o raciocínio que eu perguntei o que é que seu pai queria que você fosse. Miss, minha irmã. Pai, eu tenho esse raciocínio. E aí, a maior traição que meu filho pode dar ao pai é apresentar o primeiro namorado. Porque enquanto o pai de Amanda queria que ela fosse Miss, o meu me chamava todo domingo para ir comprar a roupa de freira. Ele queria que eu fosse freira. Vamos. Minha filha comprar o hábito. Vocês já imaginam eu, Freira? Imagina o sermão de Milena. Jesus ia precisar descansar no sétimo dia. Todo sétimo dia, Milena. O que é o sermão? É padre. Ai, eu tenho uma coisa pra dizer. Peraí, por falar em padre, eu tenho uma coisa pra dizer. Tá bom então. Domingo, foi dia do padre. E eu fui para a missa de Monsenhor Ivônio, que disse que não perde um TPM, que é nosso fã. Nos abençoou, mandou um beijo para os três TPMs. Menino, padre, assiste esse programa, Milena. E a gente tem que retribuir, Monsenhor Ivônio. É pecado mandar beijo para padre? Nunca. Padre Ivônio, Monsenhor Ivônio. Beijo para padre. Padre Fábio de Melo, beijo. Só beijo. Faz um milagre minha dele, não. Lá vai o errado, então, beijo dele. Tá confundindo os padres. Faz um milagre minha de quem? Não, esse aí é do Evangelho. Sei não, mas eu tô precisando de qualquer coisa. É do Evangelho, porque não tem padre. Gente, mas tem outras coisas também que a gente tem que dar um... Segunda hoje. Tem outras coisas também que a gente tem que dar o obrigado a papai. Vai. Primeiro. Tem sete melhores. O não tem incentivado a participar do desfile das sete melhores da rádio. A fé, Mari. Não, é uma coisa se agradecer. Porque as coisas passam e os muitos ficam. Eu tenho uma amiga que não, mas a maioria hoje em dia tá tudo sete mais ou menos, né? É o sete melhores. Ao longo dos anos, viraram sete mais ou menos. E como é a atitude de pai de as sete melhores? Ele vai ali pra pena da papai. Vai, levanta cartaz, grita. Acho que tá legal. Não, eu bom bem, pai. Não rola não. Teu passado te condena, essa é a frase. Sério, você lembra? Não, por isso. Era o Choke e o Zé o Chank que se usava. Ah, o Choke e o Chank, eu usei um pouco, eu acho. Eu usei um pouco, eu acho. É verdade. Aí meu pai me pediu pra não usar, apesar dele nunca ter recriminado roupa nenhuma minha. Eu dano pra fazer aquele Choke e o Choke e o Chank. E no amor, se cabeira amada e quem? Tá bando, Milena? Não. Não, pera. Pera aí. Não, por falar em dança. Cês tão achando que tá tudo muito fácil aqui, tem uma luz de chocadeiro derretendo a minha procedência. Derreta até o juiz. Foi o diretor, não foi o Norde, não. Por falar em dança, uma questão filosófica, uma pergunta filosófica, por que todo pai dança esquisito, hein? Não sei, mas é estranho. Poxa, mãe, mas não tá dancinha do boneco violenta. Eu posso levantar, diretor, pra fazer de novo? Você já fez, passa de novo. Faça de novo, que arrasou. Não sei, posso, diretor? Vou levantar agora, pra fazer e tu vai cair ciso. Muita calma nessa hora. Vai cair ciso. Ah, vou fazer assim a dança do bonequinho violenta. Pai um boba nessa dança. Não, pai, não. O meu tem um amortecedor aqui. Aí ele puxa, eu bato no amortecedor e vou. Bato no amortecedor e vou. Não, o meu é tipo gringo no samba, é só o dedo assim. Foto de japonês, né? Foto japonês, qualquer coisa. Mas dança, todo pai dança esquisito e sempre no final da festa. Pai toma aquele gloro e quer ele convencer a ir pra pista, dando dançar. O meu não toma, não. O meu não precisa nem da bebidinha. Ele é o... Pai, eu abra a pista. Inclusive, ele tem uma frase. Mesa de pista. A minha filha, mesa só presta se for de pista. É um dos ensinamentos que eu aprendi com o meu pai. O meu não toma, não. Mas assim, eu represento bem. Eu e meu irmão, a gente dá conta. Mas ele dança, o bonequinho de olhinho todo. A gente tá bombando e eu passo bem com o meu pai, né não? Agora o que eu mais... Desculpe. O que eu mais agradeço a Fainho é essa carinha de fresca, esse nariz empinado. Que acabou de trazer a gente pras telas e etc. Pro jornal, a gente tá bombando. Aguardem quadros novos. Muitas novidades no TPM. A gente conta no próximo bloco. Pausa. Beijo e tchau. Tchau.